Então vamos lá, vamos dar início a nossa segunda live Semana passada a gente falou sobre o Jalapão E o feedback de vocês foi muito bacana E me motivou a continuar essa série de lives aqui Vocês estão me ouvindo bem, o som está legal para vocês Se tiver, manda coraçãozinho, sobe os coraçõezinhos aí Ou dá um joinha para mim Só para poder se vocês estão me ouvindo bem Beleza? Se não tiverem, escrevam nos comentários aí, tá bom? Então, como eu falei, semana passada foi sobre o Jalapão Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazônia E já tenho outros destinos em mente E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês De qual destino que vocês gostariam que eu apresentasse aqui para vocês, tá bom? Essa live vai ficar gravada nas nossas redes sociais E pelo Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube também Hoje o nosso destino será a Amazônia Eu vou ter a presença aqui do Gustavo A gente vai falar mais especificamente sobre a reserva da Mamirauá E vamos falar também um pouquinho sobre o tema de turismo de base comunitária E estou vendo aqui que a galera está entrando O pessoal está pedindo bonito Chapada de Amantina, Jericoacoara Me falaram muito do Alter do Chão também E eu vou ver todos os comentários aqui Depois eu vou... Bacana Pantanal Voltar a viajar só em 2021, sem pandemia Com certeza, pessoal A viagem agora a gente está dando uma seguradinha E o meu objetivo aqui é justamente apresentar os destinos, né? Como a gente não está podendo sair A gente tem que respeitar a quarentena Cuidar das nossas vidas As pessoas que a gente ama Então a gente precisa se preservar Mas não custa nada a gente sonhar e planejar para um futuro, né? E é assim que a gente precisa E é assim que a minha humanidade Olhando sempre em frente, tá bom? Deixa eu adicionar o Gustavo aqui Vamos lá Estou chamando A Margarida ali está pedindo Capitólio Bacana Olá, Gustavo Muito bom dia, meu camarada Tudo bem com você? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem Eu tive um problema de conexão aqui Agora há pouco Vamos ver se vai dar certo Beleza, beleza O Gustavo, como eu fiz uma breve apresentação aqui para vocês, né? Ele é turismólogo Ele é gerente da pousada Oacari Cuida da parte de marketing Trabalha com consultoria, né? Há muito tempo Eu, Gustavo Eu quero agradecer aqui a todos que estão presentes Que estão prestigiando essa live Hoje é um sábado O dia está maravilhoso aqui no Rio de Janeiro Concorrer com a praia não é mole Se bem que a praia já foi liberada, né? Mas ainda eu não aconselho E vamos lá Ô, Gustavo Nosso tema hoje é a Amazônia, né? E eu chamei você por conta do papel Que a pousada Oacari desenvolve lá na região O Instituto Mariuá E eu queria que você fizesse uma apresentação breve Do trabalho que vocês desenvolvem Como é que está localizada a pousada Como é que é o trabalho com a comunidade Pode começar a sua apresentação para a gente Nosso bate-papo Legal, obrigado pelo convite Eu mudei agora a minha conexão aqui Se algum mau sinal acontecer Você me avisa, por favor Perfeito, Gustavo Aviso sim Está no 4G? Como é que está? Eu passei para o 4G agora A minha Wi-Fi aqui de repente ficou ruim Vamos ver Perfeito Isso acontece Isso acontece Então, meu nome é Gustavo Eu já fui o gestor da pousada lá em Loco Isso foi em 2013, 2014 Hoje eu sou responsável pelo relacionamento com o mercado E marketing da pousada Oacari Eu não moro lá na região Eu moro em Brasília E é daqui que eu faço os meus trabalhos com a pousada Oacari A pousada está localizada lá na reserva Mamerauá Em outubro, agora, vamos completar 22 anos de operação Então, já tem bastante tempo de estrada E ela foi criada com um objetivo bem específico De ser uma alternativa Fonte de renda para as comunidades locais De forma a ser uma maneira de diminuir a pressão Sobre o uso dos recursos naturais ali da região Por que aconteceu isso? Lá em 96, 97 Aquela região ainda não era uma unidade de conservação Ela foi criada aí na década de 90 Primeiro como uma estação ecológica E uma unidade de conservação do governo federal Depois ela foi repassada para o governo estadual do Amazonas E aí o Instituto Mamerauá Que foi criado e naquela época Quem dirigia era o primatólogo Márcio Aires Que desenvolveu as atividades de pesquisa de mestrado dele Lá naquela região Mestrado ou doutorado? Não lembro agora Acho que é mestrado Ele percebeu a riqueza e a importância daquela região E começou a fazer um lobby do bem Para a criação de uma unidade de conservação ali Entretanto naquela época Ainda não existia uma unidade de conservação no Brasil Uma categoria Que permitisse que comunidades tradicionais Continuassem residindo Dentro da área de conservação Quando áreas, unidades de conservação Nessa época eram criadas As pessoas que moravam Dentro daquela unidade de conservação Elas, por lei, teriam que abandonar aquela área O que é algo absolutamente nonsense Porque são áreas ocupadas Há muitas e muitas gerações Até por isso, Gustavo Imagina que até por isso Devo ter até um preconceito Sobre essa questão da preservação ambiental Porque quando estava Começando a se desenvolver isso Lá na década de 90 Tinha essas práticas Vamos preservar Então vamos fechar tudo aqui E retirar a comunidade Isso Que doideira E aí o Márcio Aires Pelo Instituto Mameral A Eles encabeçaram essa luta Pela criação de unidades de conservação no Brasil Em que essas pessoas Não só permanecessem Nas suas áreas Onde já viviam há muito tempo Já tinham comunidades organizadas Já estavam lá muitas gerações Mas que também Elas fossem Os principais atores Os atores-chave para a conservação Da biodiversidade daquela região E aí que Então foi criada A primeira reserva De desenvolvimento sustentável do Brasil Que foi a Reserva Mameral A Então depois da criação da reserva O Instituto Mameral A começou A desenhar Atividades econômicas Alternativas Que fossem viáveis Dentro de unidades de conservação Ou seja Que mantivesse ali Os recursos de pé E que eles fossem Utilizados De maneira sustentável E aí o Instituto Começou a desenhar Várias atividades econômicas Manejo de pesca Manejo florestal De recursos madeireiros Não madeireiros Manejo de atividades Agrícolas E aí eles imaginaram lá Enfim No final dos anos Já nos anos 2000 O uso de um recurso Que pouca gente menciona Mas é o recurso da paisagem E aí foi que começou A se imaginar As atividades de ecoturismo Na região O Instituto Ele já tinha uma base De pesquisas Na região da Reserva Mameral A E aí essa base De pesquisas Era muito utilizada Pelos pesquisadores Do próprio Instituto Mas também Por pesquisadores Visitantes De todo lugar do mundo E era nessa base De pesquisa também Que eles recebiam Possíveis investidores Que pudessem financiar As atividades Da instituição E foi assim Que eles receberam Gente do mundo todo Até Bill Gates Foi lá Como possível financiador Das atividades Do Instituto E com essa atividade De receber pesquisadores E financiadores Do Brasil E de todo mundo Que eles Enfim Ligaram que O turismo Poderia ser Uma fonte de renda Local Então eles desenharam As atividades Um projeto Para começar Pesquisas Com turismo Na verdade O Instituto Mameral É um instituto De pesquisas Então Qualquer atividade Ali Mesmo que seja Para um benefício Das comunidades Das comunidades locais Ela tem que ter Um fundo Um fundo científico Acadêmico Então eles Começaram a desenhar Uma pesquisa Para essa pesquisa Eles Precisavam Enfim Ter que a atividade Ecoturística Acontecesse Na região Porque com o ecoturismo Acontecendo Eles poderiam fazer Uma coleta de dados Dos impactos positivos E negativos Do ecoturismo Os impactos Ambientais E também Socio-econômicos Para as comunidades Locais E para os municípios Do entorno E aí eles fizeram Um projeto De um lodge Uma pousada Então eles Fizeram esse projeto Começaram a Apresentar Para possíveis Financiadores Desse projeto E aí o Department for International Development Que é o Departamento Para o desenvolvimento Internacional Que é o braço De desenvolvimento Financiamento De desenvolvimento Internacional Do governo Britânico Comprou o projeto A ideia Então a estrutura Que a gente tem Lá hoje Ela foi financiada Pelo governo Britânico E aí Desde 98 Então começou As atividades A estrutura Como ela é conhecida Hoje Ela foi finalizada No início Dos anos 2000 Se não me engano Sei lá 2002 2003 Bacana Gustavo Eu vou Deixa eu fazer Uma intervenção Aqui As pessoas A gente está falando Para um público Que está pensando Em viajar São os clientes Da agência Então esses termos Tem Sistemas técnicos As pessoas Às vezes não vão Conseguir compreender Muito Então eu vou dar De uma maneira Bem superficial Assim Isso que você está falando É muito bacana E assim O trabalho Que a pousada Desenvolve Eu entendo Que ele é totalmente Científico É mais voltado Para o estudo Para a pesquisa E o turismo Em si Na região É uma coisa secundária Não é o objetivo Principal E a pousada Ela desenvolve Pelas pesquisas Que eu fiz Ela tem um papel Que é muito legal Porque assim Ela não tem um dono As pessoas Que já colocaram aqui Falaram assim Pena que o laude É muito caro Coisa para rico Infelizmente Qualquer empreendimento Numa região Como essa Tem um custo elevado Tem Mas o mais bacana É saber Que esse custo Ele está sendo revertido Para a comunidade local Então assim Não está ficando Na mão de uma pessoa De uma empresa Esse recurso Ele é repartido Entre a comunidade local Eu já vi Que você Que o projeto Conta com parceria De diversas comunidades Então assim Existe um custo Alto Mas esse custo Ele é revertido E pelo que eu também Já andei pesquisando A pousada do Acari Comparado com valores De mercado A gente consegue Preços bem interessantes Eu não vou falar Sobre preços aqui Por conta do momento Que a gente está vivendo Não dá para a gente Comercializar nada Então essas coisas Podem mudar Com o tempo Mas assim Ela Eu estou trazendo Aqui para vocês Uma hospedagem Que é completamente Diferente Do que a gente Está acostumado Comercializar Não existe Uma rede por trás E assim A ideia De fazer essa live É de poder justamente Apresentar para vocês Novas possibilidades De turismo E uma delas Que eu falo É do turismo De base comunitária Que é onde A gente se hospeda E conhece A comunidade local E o turismo É desenvolvido Pela comunidade Sem interferências Externas Como acontece Em diversas regiões Do Brasil Onde existe Um destino Maravilhoso Um atrativo Praias Dunas Diversos recursos Naturais E chega O investimento Estrangeiro As pessoas Com capital E compram A terra E a própria Comunidade local Que antes pescava Vivia Daquele turismo Mais simples Acabam tendo Que deixar Suas propriedades E acabam retornando Para trabalhar Com turismo Mais dentro De uma cozinha Dentro de um serviço De limpeza Um serviço Que não tem Uma remuneração Tão boa E tendo Um trabalho Precarizado Então assim Quando eu comecei A pescar vocês O ano passado Eu me encantei Com essa ideia Eu me despertei Por questão do turismo Em base comunitária E é por isso Que eu Que eu trouxe Você aqui E obrigado Por ter aceitado O convite Legal Legal É não Isso tudo Que você falou Enfim Primeiro Sobre o custo A operação Na Amazônia Como um todo É muito cara E eu entendo Quando eu falo assim Ah, Lodge É só rico Estrangeiro Gringo Que frequenta Não deixa de ser verdade Mas É devido Ao alto custo De operação Mesmo Da atividade Só pra chegar No local É mais fácil Você chegar Na Disney Do que chegar Aí na pousada Do Arcari Por exemplo Você pega um voo Rio Orlando Direto Pra você chegar Na pousada Você tem que fazer Um voo Até Manaus Pegar um outro voo Pra ter fé Mais três horas De barco Então assim É um tipo De turismo Completamente Diferente E tem Suas peculiaridades E é por isso Que Infelizmente Poucos brasileiros Conhecem E a minha ideia Nessa live É tentar Assim É muita pretensão Minha Querer mudar A cultura Das pessoas Mas a gente Tem que dar Uma forçada E Vou falar Sobre a Amazônia Vamos despertar O interesse pessoal Mas o objetivo Mesmo É apresentar Esses novos destinos Aqui dentro Do Brasil E até mesmo Por conta do momento Que a gente está vivendo Todos confinados Não podemos sair Disney Nem pensar nesse momento É Não E Bem É isso mesmo O custo De operação É alto Quer dizer O custo Pra chegar lá Já é alto Muitas vezes Uma passagem aérea Por exemplo Rio de Janeiro Até Tefé Uma até Manaus Depois outra Até Tefé Ela realmente Pode custar O preço De uma passagem De um voo internacional Então Esse custo De viagem Já é alto E o custo Operacional Lá Ele também Ele é também Muito alto Pra você ter uma ideia Alô Oi Voltou Pode continuar Tô louco Tô tentando Arranjar uma melhor posição Desculpa O custo Operacional É muito alto Então pra você Ter uma ideia Chegando em Tefé O viajante Tem que fazer Uma viagem De uma hora Uma hora e meia De barco Numa das nossas lanchas Até a pousada Esse custo Operacional Tô falando Só o custo mesmo Sem um centavo De lucro Entre aspas É mil reais Pra você fazer Uma viagem De barco Só de combustível De outros custos De operação De manutenção De embarcação Então Ele é um custo Que de fato É elevado E é por isso Que muita gente Acho que Sei lá Que essas atividades São desenhadas Pra estrangeiro Mas não é Porque o custo Operacional É alto E aí o brasileiro Também Vamos imaginar O perfil Muito do viajante Quando ele coloca Na balança E ele percebe Que viajar Pra Amazônia O mesmo preço Que viajar Pra Europa O brasileiro Faz a opção Pra Europa Que é uma pena A gente deixar De conhecer O nosso próprio país Pra conhecer Outros lugares Então E aí o movimento Oposto acontece E aí é o estrangeiro Que vem visitar A Amazônia E normalmente Sai de lá Sai da Amazônia Enfim Extremamente feliz Então De fato Hoje 80% Do público Da pousada Cari É de estrangeiros Então assim Tem essa questão Do custo E aí eu volto A repetir Eu trouxe o pessoal Da pousada O Acari Porque assim Ela é que apresenta Pra mim O melhor custo Benefício E principalmente O benefício social Então As pessoas Quando estiverem Realizando essa viagem Elas podem ter certeza Que elas estão visitando Um local Que está sendo preservado E aquela E ela está contribuindo Pra essa preservação Pro desenvolvimento Da comunidade local Eles vão contribuir Pra aquela pessoa Que realizava A pesca De animais Que estavam Pra ser extinto Agora Essa pessoa Ela foi Ela foi absorvida Por esse mercado De turismo E ele ajuda Na pesquisa Identificando os animais Então assim Existe um Um papel social Muito grande De quando a gente Realiza esse tipo De viagem Então Dá pra se fazer Um planejamento De longo prazo Pra gente poder Aprofundar No Brasil E descobrir Esses destinos E sempre Preservando A natureza E contribuindo Pra esse país Deixa eu ver aqui Olha Me perguntaram Se você tem Uma estatística De Quantos porcento Mais ou menos É estrangeiro E quantos Turistas nacionais Você tem Uma estimativa? Sim Em média Pelo menos Até a pandemia 80% São estrangeiros E 20% Brasileiros Desses 80% Estrangeiros As nacionalidades Que a gente mais recebe São primeiro Estados Unidos Depois Inglaterra Alemanha Holanda França Austrália Tá Beleza Gustavo Vamos falar agora Um pouquinho Sobre o destino Chegando Como é que é essa recepção Lá em Tefé Como é que se dá Todo esse processo Como é que As hospedagens Qual é a infraestrutura E também Começar já E apresentando Um pouquinho Do destino Pra gente Pra gente poder Pingar um pouquinho De colírio Nos nossos olhos Tá Massa Só se você me permitir Eu queria só complementar A parte lá Enfim Dos cursos E como que Ao viajar Você ajuda A conservar a Amazônia Lá na Pausada do Acari Na Reserva Mameroá A Pausada do Acari Não tem fins lucrativos Todo o lucro É reinvestido No próprio negócio E Como que você Colabora Ao viajar Somente ao viajar Você já colabora Então Além de mim E outras 3, 4 pessoas As outras 50 Que trabalham diretamente Na gestão e operação Do negócio São das comunidades Da Reserva Mameroá Das comunidades ribeirinhas Essas pessoas Quantas comunidades São hoje em dia Que trabalham com vocês? São 11 comunidades Tá E Em torno Anualmente Em torno de 80 famílias São beneficiadas Pelo negócio E aí Essas pessoas Elas Elas são Impactadas Positivamente De Três formas A primeira É prestando serviços Para Pousada Então E essas pessoas Elas ocupam Todas as posições Elas não são só Guias Pessoal de cozinha Camararia Manutenção Mas hoje Por exemplo As duas gerentes Gerais da pousada São das comunidades locais Então A gente tem um investimento Alto em qualificação Para que elas Ocupem O máximo De posição Possível Do negócio Uma segunda Forma De Elas se beneficiarem É fornecendo Alimentos Para pousada Então A gente Consume O máximo Possível De produtos Agrícolas E pesca Das comunidades Locais Para que o dinheiro Fique lá na reserva E uma terceira Forma É Pela Pela taxa De apoio Socioambiental Todas as nossas Tarifas Elas incluem Essa taxa Já Não é uma taxa Extra Cobrada E aí Essa taxa Vai para Um caixa Uma poupança E aí Ao final do ano A gente Faz uma reunião Com as lideranças Comunitárias E aí A gente Revela Quanto de Taxa Que foi coletado No ano E aí Essas comunidades Nessa reunião Elas já trazem Um projeto Comunitário Para que seja Financiado Com essa taxa De apoio Socioambiental E aí A gente Garante Que mesmo As pessoas Que não estão Envolvidas Diretamente Com o turismo Elas também Sejam beneficiadas Pela atividade Turística Então Com essa taxa Hoje em dia Por exemplo Já foi reformada A escola Da comunidade Centro comunitário Algumas comunidades Compraram Um gerador De energia elétrica Enfim Cada comunidade Apresenta O projeto Que lhe for Mais conveniente De ser financiado Eu acho isso Muito legal Porque assim Eu imagino Quando você Por exemplo Visitei um destino Que existia Aquelas pessoas Que trabalhavam Com turismo E aquelas pessoas Que não Trabalhavam com turismo E era uma cidade Completamente turística E existe até Às vezes Uma divisão Na cidade Tipo assim Aquela pessoa ali Ela tem um outro status E quando Assim Até um olhar Meio torto Assim Mas quando vocês Fazem esse tipo De ação De desenvolver De Captar esse recurso E distribuir Na comunidade Por exemplo Contribuir com uma escola Eu acho que Todos devem olhar Para esse projeto Assim De uma maneira Muito gratificante Isso mesmo E Assim A gente garante Que Porque mesmo As pessoas Que não estão Envolvidas Diretamente com turismo Elas são impactadas Pela atividade turística Ali na região Então a gente consegue Garantir que todos São beneficiados Independente de você Trabalhar com turismo Ou não Voltando lá A sua pergunta Sobre o destino Ah, desculpa Você ia falar Não, é isso aí É sobre o destino Agora Pronto Então Vou falar um pouco Sobre a reserva Em si Primeiro Então ela é Uma unidade de conservação Do estado Ela continua sendo Até perguntaram Aqui também Já respondendo A unidade continua Sim Ela é uma unidade De conservação estadual Do estado Do Amazonas Ela foi a primeira Reserva de desenvolvimento Sustentável Do Brasil Esse status De reserva De desenvolvimento Sustentável Ela foi criada Nessa categoria Eu acho que Em 2007 Eu acho Algo assim Cara Eu me formei Em turismo Em 2005 E um dos meus Projetos de conclusão Era para trabalhar Com turismo sustentável Eu já tinha Essa pretensão E não se falava Muito de turismo De base comunitária Isso é uma coisa Recente E aí assim Só para dar uma descontraída Se a gente volta Aqui há uns 40 anos Atrás A população Era incentivada A ir para a Amazônia Para desmatar Para o interior Do Brasil Para poder derrubar A árvore Para poder criar pastos E aí até Quando você falou Que lá em 98 Quando criavam Essas unidades Essas pessoas Eram excluídas Eram retiradas Daquela região Então assim Eu acho muito legal Porque assim A gente vê O mundo Parece que está caótico Parece que vai acabar amanhã De tantos problemas Que a gente tem Mas se a gente olhar Para o passado A gente vai ver Que a humanidade Tem evoluído E certos tipos De práticas Já não são mais aceitas E a gente A gente está caminhando Bem assim Eu fico muito Muito otimista Com esses projetos E me emociona muito Cara De trabalhar Com esse tema E é muito legal Muito legal É Não Eu acho que É importante mesmo Às vezes A gente Acredita que Como você falou Assim Dá uma Sei lá Uma desesperança Acha que está tudo perdido Mas tem muita gente Fazendo coisa muito legal Na Amazônia E essas coisas Precisam ser valorizadas Visibilizadas Então Eu realmente acredito Que A pousada Cari É sim Uma Um modelo E um orgulho Do Brasil Na verdade Apesar de pouca gente Conhecer A experiência Da pousada Cari Do Instituto Ameral É premiada Internacionalmente Todos os anos Pela Estratégia de conservação Da biodiversidade local E também Pelo modelo De desenvolvimento sustentável Para as comunidades locais Então É um motivo De orgulho mesmo Eu concordo com você É legal Mas aí falando Da reserva Então Ela foi criada Foi a primeira Reserva de desenvolvimento Sustentável Do Brasil E Ela tem uma peculiaridade Muito importante Ela é enorme Ela tem mais de Um milhão de hectares Um milhão Cento e vinte e quatro mil hectares Do tamanho do estado de Alagoas É isso mesmo? É Ela é maior do que Alguns países da Europa Inclusive E o que A gente tem de mais peculiar Da reserva Mamerauá É o fato de que Cem por cento Do seu território Esses mais de um milhão De hectares Ela é formada Por uma floresta de várzea O que é a várzea? A várzea É um tipo de floresta Que fica alagada Durante três, quatro meses Durante um período do ano No caso de Mamerauá Ela fica alagada Por três, quatro meses por ano Então o que acontece ali É que durante esse período E agora em julho A gente está no pico Desse alagamento Não existe terra Não existe terra firme Na reserva Então isso faz com que A experiência turística Seja bastante peculiar Agora, para quem vai Quer dizer, agora não vamos Porque estamos fechados Por causa da pandemia Mas quem frequenta A pousada nessa época do ano Junho, julho, agosto Até início de setembro Todas as atividades São feitas a bordo De uma canoa De uma lancha De um barco Porque não existe terra firme É, assim A gente que mora Aqui nas capitais A gente quando fala De Amazônia De floresta A gente imagina Aquela selva Que você não consegue caminhar Mas essa região Ela é diferente Eu vi que Muitos passeios São feitos de canoa Então assim Você não tem lugar Para caminhar Não tem terra Está tudo alagado E uma outra coisa Que me chamou a atenção Também As pesquisas Que eu estava fazendo É o nível Do rio Como ele sobe Chega Para passar 12 metros Cara, isso é inimaginável Uma região desse tamanho O nível do rio Subir 12 metros Eu falo Cara, da onde vem tanta água Meu Deus Não O nível das águas Ele varia Todos os anos Em média 12 metros Pode variar Entre 10 e 15 metros De ano para ano Mas em média 12 metros A variação Do nível das águas Ao longo do ano E o mais interessante Dessa história É que muita gente Associa Essa mudança Do volume de águas Ao regime de chuvas Que tem sim Algum tipo de contribuição Mas o principal motivo Do nível das águas Variarem naquela região Está a centenas de quilômetros Dali Essa água Que inunda Essa região da Amazônia Vem do degelo Da neve Lá na Cordilheira dos Andes Quando chega o verão No Hemisfério Sul A neve Lá da Cordilheira dos Andes Começa a derreter E aí Essa água Começa A inundar a Amazônia E aí Ela chega Com muita força Principalmente Agora nessa época Mai, junho, julho Que é quando a gente Tem o topo Do nível das águas Que bacana Que bacana E aí o fato de Enfim 100% Da área Da Reserva Mamirauá Ela é Uma área de várzea E A Reserva Mamirauá Ela também É uma ilha Antes a gente Até colocava Aspas Nessa ilha Mas a gente Pode de fato Considerar ela Uma ilha Porque Ela ao norte Ela é rodeada Pelo Pelo Rio Japurá E ao sul Pelo Rio Solimões E são aqueles rios Amazônicos De uma margem A outra São quilômetros De distância Foi o que a Andréia aqui Estava Estava mencionando A Andréia Ela é Uma executiva de contas Da operadora Hotel Do E Ela estava falando Justamente isso Não dá para você Ver a outra margem De tão Grande É É Normalmente Você até vai conseguir Ver um pouco de terra Mas na verdade E você acha que aquilo É a outra margem Do rio Mas não é É uma ilha Dentro do rio Bem Então O que que acontece A Reserva Amirauá Ela é uma floresta De várzea E ela é uma ilha O que que tem De peculiar Pelo fato de ser Uma ilha Na experiência do turista Como Os rios Que margeiam A Reserva São muito Extensos A A fauna Ali Ela está Muito Ela está Concentrada Ela está Literalmente Ilhada Então ela não se espalha Pela floresta Como tradicionalmente Acontece Em toda a região Amazônica Então o que que acontece Os Exemplares De fauna Que nós encontramos Ali Eles são encontrados Em grande abundância Entendeu Então se você for A qualquer guia de viagem Documentário Sobre Amazônia Programa de TV Eu obviamente Não conheço todos Mas eu garanto Que todos eles Vão dizer Que o melhor lugar Para se ver Bicho Na Amazônia É na Reserva Amirauá Porque De fato A gente consegue Encontrar Todos os exemplares De fauna Em grande abundância Ali na região E até por estar Concentrada Assim Ela deve ser Uma área Que Um alvo Muito fácil Para 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 o tráfico De animais E a presença De vocês Lá E de outros Órgãos Devem Deve contribuir Para Para proteger Essa região Existe Um programa De monitoramento Ambiental De vigilância Ambiental Que A pousada Do Acari Também Contribui E financia Para a operação Esse é um Programa De vigilância Ambiental Comunitário Que o Instituto Amirauá Qualifica As comunidades Locais Cria Vigilantes Ambientais E essas pessoas Elas são Responsáveis Também Pela Vigilância Da sua Própria Área E aí Enfim Aquela Região Ali Da zona De aculturismo Da Reserva Amirauá Ela tem Um programa Sólido De vigilância Ambiental Para evitar Qualquer tipo De invasão Tanto para Principalmente Pesca Ali na região Aquela região Ela não é muito Rica Muito interessante Para quem está Em busca De madeira Porque como é Uma floresta De várzea A gente não tem Ali nem Muita árvore De interesse De recursos Madeireiros E ela também Não está Em abundância Então O principal interesse Ali Externo É de pesca A Reserva Amirauá Ela é O símbolo Do pirarucu Que é aquele peixe Que tem mais de Dois metros De comprimento O gigante Ele é gigante E o O lago Amirauá Ele é considerado Um berçário Para essa espécie Para toda a região Então Inclusive O símbolo Do instituto Amirauá É um Um pirarucu Se vocês entrarem Lá no site Do instituto Que é mamirauá.org.br Vocês vão poder Ver o símbolo Enfim A comunidade Ela Fala Fala o endereço Fala o endereço Do site Novamente Porque Cortou aí E depois Eu também Coloco Numa descrição O site Do instituto Amirauá É mamirauá.org.br E da Pousada Acari É pousadouacari.com.br Pessoal Depois vocês podem Seguir aí A Pousada Acari Tem muita fotografia Bacana lá É E tem uma Dessa do pirarucu Que é um Rapaz Segurando Ele nas costas Gigante É muito Muito lindo Gustavo A gente está Já com 40 minutos De live Eu tenho uma Preocupação De não Ultrapassar Uma hora Então Fala um pouquinho Da infraestrutura Da Da pousada Agora Gustavo Para mim Por favor Por causa Dos nossos objetivos De conservação Da biodiversidade A estrutura Ela foi Construída De forma A ser De fato Verde Não é só Da boca Para fora Então Algumas peculiaridades Que a gente Tem lá Ela A pousada Ela inteira Funciona somente Com energia solar O Instituto O Instituto Amirauá Tem um grupo De pesquisas De impacto Sanitário E infraestrutura Sanitária Eles desenvolveram Uma Entre aspas Uma estação De tratamento De esgoto Então Todos os Efluentes Produzidos Pela pousada Cari Eles são tratados Antes de voltarem Para a natureza E essa A qualidade Das águas Ela é monitorada Com frequência Já há 21 anos Desde o início Da operação É uma pousada Que é simples Mas é extremamente Confortável Os quartos São amplos Cada um deles Tem duas camas Tamanho queen A gente tem Um preso Uma atenção Muito grande Pela qualidade Do material Que nós Fornecemos Nós não temos Ar-condicionado Mas tem bons Ventiladores De teto É uma pousada Pequena São somente Dez quartos E nós temos A capacidade De receber 20 pessoas Ao mesmo tempo O banho É de água quente? O banho É de água quente Tem água quente E água fria E é tudo Feito por Aquecimento solar Também Todos os quartos São telados As camas Também tem Tem o protetor Um busqueteiro Então Para quem É normal Que você tenha Preocupação Com mosquito O mosquito Não vai ser Um problema Enquanto você Estiver na estrutura Da pousada Caribe Em campo Tem bastante Mosquito Sim Então A gente Recomenda Realmente O uso De repelente Camisa de manga Comprida Calça de manga Comprida E um fato Importante Que é uma Preocupação De quem visita A Amazônia A reserva Mamerauá É uma região Livre de malária O mosquito Da malária Ele não é Muito amigo De floresta De várzea Ele não está Numa floresta De várzea Então a reserva Mamerauá É malária Não tem malária Ali na nossa região Legal Gustavo Fala um pouquinho Dos roteiros Quanto tempo Normalmente O turista Passa na região O que você indica Época do ano Também Um pouco Das diferenças Tá Vou falar um pouco Dos roteiros Tradicionais O standard Nós temos Três roteiros Tradicionais Que são de Três, quatro Ou sete noites E quais são As atividades Desenvolvidas Nesses roteiros Como é uma estrutura Flutuante A pousada Do acari É flutuante Algo que ainda Não disse Então Aqueles 12 metros Que variam ao longo Do ano A pousada Do acari Sobe e desce Junto com a água Pelo fato De ela estar flutuando Parece Assim Eu tô ouvindo Do pessoal Que viajava Muito pro exterior Quando eu vi O laudo Eu falei Cara Parece aqueles Bangalô Que tem lá No Tahiti Bora, bora Gente Eu ouvi isso Essa semana Também Só não tem Só não tem O piso de vidro Ainda Não Não tem Mas eu ouvi Isso também A gente saiu Numa reportagem No jornal Britânico No ano passado Fez uma seleção De hotéis flutuantes A gente tava lá No meio E vários outros Dessa lista De fato Eram lá Asiáticos Bom Mas as atividades Pelo fato De estarmos flutuando Todas as atividades Começam embarcadas Seja embarcado Numa canoinha E a gente usa As canoas De uso tradicional Lá das comunidades E aí Essa atividade É sempre Um guia Mais dois visitantes Durante o período Da seca E a seca Quando tá A 12 metros Mais baixo O nível da água Isso acontece Lá em outubro E novembro Nessa época A gente somente Segue o curso Das águas E aí Nesse período O avistamento De fauna Aquática É muito abundante Principalmente Boto rosa O boto cinza Que se chama Tucuxi Tradicionalmente É muito jacaré Não pode nadar Não pode nadar Com boto Não pode Não pode nadar Com boto Lá na Rosada Acari A gente Não tem Nenhum momento De interação Com fauna A gente É totalmente Contra isso Esses animais São selvagens E silvestres E qualquer Interação Com a fauna Pode impactar Na própria Conservação Dessas espécies Como a gente Por exemplo Viu em outras Vou falar o nome Porque já fechou Por exemplo O caso lá Do hotel Ariaú Que ficava No entorno De Manaus Era muito famoso Eles não tinham Essa preocupação E aí no final Da operação Os animais Que eles tinham Eram animais Que estavam Enjaulados Exatamente porque Eles não tinham Essa preocupação Enfim Deu no que deu O hotel fechou As pessoas iam E não viam Bicho nenhum Enfim Lá a gente não tem Nenhum tipo De interação Com fauna Então durante O período da seca A gente Nesses passeios De canoa A gente vê Muito boto rosa Muito tupuxi Que é o boto cinza Muito jacaré açu Lá é A reserva Uma Merauá É a região Com maior concentração De jacarés A sul do mundo Esses jacarés Chegam a quase Cinco metros De comprimento Eles são enormes E a gente tem Com bastante abundância E a gente também Vê muito O pirarucu Que é o peixe E a gente consegue Ver ele Porque ele tem Um sistema respiratório Entre muitas aspas Ele precisa Pular totalmente Para fora da água Para respirar Imagina um peixe De dois metros De comprimento Pulando para fora da água É isso que a gente vê E aí ele As pessoas Que nunca foram Avistar esse tipo De animal Às vezes Se questionam Como eu me questionei Há muitos anos atrás Eu fui fazer uma viagem Para a América do Sul E acabei parando Numa cidade Chamada Porto Madre Que o principal Atrativo lá Era fazer a visitagem De baleia E aí eu falei Cara Vou ver a baleia Lá a tantos metros De distância É um passeio caro Para caramba Eu era Muito Faz bastante tempo Isso foi em 2007 E aí cara Eu tive Eu tive o prazer De conseguir avistar Uma baleia Lá num pia Que eu fui E assim cara É uma coisa mágica Não tem como explicar Essa sensação De você ver O porte do animal A dança E ele está interagindo Com o filhote Assim é inexplicável Cara Assim a dificuldade Que a gente tem A gente vai oferecer Um passeio Que não tem como Expressar o sentimento Que você vai ter Lá no local Que a fotografia Não dá para capturar Né E Mas isso reserva Grandes surpresas E todo mundo Que visita Né Eu imagino Que deva curtir muito E compartilha Depois As experiências Né Mas não é a mesma coisa Que vivido num local É Exatamente É isso mesmo E eu acho que A mesma mágica Acontece muito Com alguns animais Cativantes Que tem lá Na reserva O boto rosa A gente vê Em muita abundância Todo mundo vê Muito boto É até interessante Assim Quando o turista Chega no primeiro dia E ele vê Os primeiros botos Eles ficam Completamente apaixonados Né Eles são apaixonantes São animais muito cativantes Mas ele começa A ver tanto boto Que no último dia Da experiência Ele tá simplesmente Ignorando o boto De tanto boto Que já viu É E a mesma coisa Acontece com o macaco Acari também Que é endêmico Lá da reserva Mamerauá Que é um macaco De cara vermelha Que dá nome A pousada Ele só existe Na reserva Mamerauá A gente consegue Ver ele também Com muita facilidade E é um macaco Que é muito ágil Ele tem um rosto Muito vermelho E uma pelagem Branca Comprida Então é um animal Bastante peculiar E eu acho Que ele tem Essa mágica Também É um animal Também cativante E avisa Para o pessoal Que esses animais Não atacam a gente Não Né Não Não Eles Eles são Selvagens Mas eles Por causa da forma Como a gente Trabalha também De manter o distanciamento Dos animais Esses animais Eles não são impactados Inclusive o Instituto Mamerauá Desenvolve uma pesquisa De impacto Sobre a mudança Do comportamento animal Devido às atividades De ecoturismo Para a gente ter certeza De que esses animais Não estão sendo impactados Porque tem turista Lá na região E o resultado Dessas pesquisas Mostra que A forma como A pousada do Acari Trabalha De fato Não impacta Na mudança De comportamento Da fauna local Muito bacana Eu vi alguns vídeos Da pousada E algumas coisas Me chamaram a atenção O caminhar na trilha Sem você Conversar Né E Eu achei muito bacana No canal do Youtube Que vocês têm Os sons O som do macaco Bugiu Por exemplo Tinha um blogueiro Lá Filmando aquilo E ele Compreendente Assustado Porque o O som É Apavorante Né Inclusive Vou deixar De convite Para o seu público É No nosso canal Do Youtube Vão lá E curtam É Só procurar Por O Acari Lod Com K É O Pousado Acari Também você vai chegar No início No início da pandemia Como as pessoas Estavam impedidas De sair de casa E nos visitar A gente A gente fez Um 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 Vídeo Né E também Está disponível No Spotify Vocês podem procurar Sons de Mamirauá A gente fez Uma trilha sonora Só com os sons Da floresta Mas também Com Uma imersão De Como se você Estivesse lá Então tem Sons das pessoas Fazendo A caminhada Na trilha O barulho Das águas Eu vou Eu vou Eu vou Passar a indicar Isso para alguns Amigos meus Tem gente que tem Dificuldade para dormir Né Eu aconselhava Eu aconselhava Ver Cid Moreira Narrando a Bíblia Por exemplo Né Agora você pode Indicar ali Para poder ouvir Os sons da natureza Olha A gente fez isso Em março E até hoje Não precisa De me indicar A gente recebe mensagens Falando Obrigado Por ter feito isso Ouço todos os dias Para dormir Ouço para trabalhar A gente tem Muitas visualizações Tanto no Spotify Quanto no YouTube Recomendo Para quem Quer viajar Para a Amazônia Sem nem sair de casa Laboratório farmacêutico Deve estar bravo com vocês Pois é É E aí Mas aí Continuando Das atividades Falta pouco tempo Durante a cheia A gente entra Com essas canoas Para dentro da floresta E aí Como o nível da água Está no mesmo nível Da copa das árvores A gente consegue ver Muito animal Que ocupa a copa das árvores Primatas Pássaros Répteis A gente consegue ver Com muita facilidade Durante a cheia Todos os nossos visitantes Também visitam Uma comunidade Com quem a gente trabalha Então a gente leva Até a comunidade E aí Essas pessoas São recebidas Pelo guia comunitário E aí Esse guia Vai fazer um passeio Pela comunidade Mostrar como Essa comunidade Se organiza Como que é possível Uma comunidade Viver numa floresta De várzea Que fica inundada Durante alguns meses Do ano E isso para nós Com esse olhar Treinado Aqui do sul-sudeste Parece inimaginável Mas essas pessoas Estão completamente Habituadas a isso A gente também Tem um momento De interação Com os pesquisadores Do Instituto Mameraua Todos os nossos visitantes Vão interagir Com esses pesquisadores Por exemplo O pesquisador De onça-pintada O pesquisador De boturrosa O pesquisador De répteis Eles vão até a pousada E eles vão mostrar Quantos pesquisadores Quantos pesquisadores Ficam em média Assim Disponível Que estão ali Na área Que tem contato Com os clientes Assim Da pousada A gente tem Algumas bases De pesquisa Que estão ali Perto Nas redondezas Da pousada Do Acari E esses pesquisadores Eles podem Permanecer lá Por exemplo Os pesquisadores De boturrosa Eles moram Lá na reserva Nessa base de pesquisa Tem uma base De pesquisa só deles E tem outras Que são transitórias Os pesquisadores A base deles É TEFER Que é onde fica A sede do Instituto Mamerauá E quando precisa Fazer atividade de campo Eles vão para Essas bases de pesquisa E aí é quando Essas pessoas Estão ali Nessa pesquisa Que eles vão Fazer essa interação Lá com Os nossos visitantes Mas o Instituto Mamerauá Tem um número Flutuante De pesquisadores A época que eu estava lá O staff completo Do Instituto Chegava a quase 200 pessoas Nossa E a gente do Brasil E do mundo todo Fazendo pesquisa Nos mais diversos assuntos Que maravilha Bom, aí você falou Que tem o roteiro Standard Que são quantos dias? São quatro dias? Três, quatro ou sete noites Três, quatro ou sete noites E tem um roteiro Que tem Vim no site de vocês Do Jaguar Como é que Pronto Tem um do Jaguar Tem um que é A vistagem de pássaros Também Tem um termo técnico Também para isso Isso Então a gente tem Alguns programas Para quem tem Algum tipo de interesse Específico Que são realizados De maneira privativa Um deles é Para observação De aves Bird watching A Reserva Mameral Tem quase 400 espécies De aves Então é um Hotspot Para passarinheiro Como se chama A gente tem um guia Que é um Birder E ele é Qualificado Para poder Conduzir Esse visitante Esse passarinheiro Sabe A hora certa O lugar certo Para ver as aves De maior interesse Para quem tem interesse Em observação de aves A gente tem um programa Específico Para fotografia amadora De natureza Também Da mesma forma É uma atividade privativa O nosso guia Ele é qualificado Para conduzir Fotógrafos de natureza E também sabe Qual é o melhor lugar Melhor hora Para se aproveitar A luz A fauna Também documentação Da vida comunitária Caso o fotógrafo Tenha esse interesse E a gente também Tem esse programa De observação De onças Que é um programa Uma expedição científica É a primeira vez Que se é possível Observar onças Na Amazônia No Pantanal Isso é abundante É muito fácil A gente consegue Fazer esse avistamento Por causa da nossa parceria Com os pesquisadores De onça pintada Do Instituto Mamera E é uma expedição científica Para nós olhar Ou ver a onça É só a cereja do bolo A ponta do iceberg Da experiência Porque essa atividade Ela é conduzida Pelos pesquisadores De onça pintada Do Instituto Mamera E nesse programa De quatro noites O visitante Ele vai se tornar Na verdade Um assistente de pesquisa Desse pesquisador Então você vai lá Vai ver a onça Mas você Durante o restante do dia Você vai Por exemplo Aprender a instalar Câmeras strap Que são as câmeras Sensíveis ao movimento No primeiro dia No último dia Você vai coletar E ver quais animais A sua câmera captou Que é uma atividade De pesquisa científica Você vai, por exemplo Aprender a analisar A amostra de sangue No microscópio A amostra de sangue De onça no microscópio Você vai aprender A fazer um estudo Da pelagem dos animais E das pintas da onça Que são como Uma impressão digital Enfim Você vai fazer Você vai fazer um estudo Sobre os hábitos De caça Desses animais Então é uma Expedição científica De fato E isso é um É um produto Muito bacana Assim, né Para pessoas Da área Da biologia São os estudantes Que devem procurar Bastante Isso também Na verdade A gente Não A gente tem São turistas Ecoturistas convencionais Que consomem esse produto Legal Não tem Não tem muito Aliás, como um todo Não só Para essa atividade Da onça pintada Mas o público Da pousada Da Cari São um dos ecoturistas Convencionais Que tem interesse Em turismo de natureza Legal Gustavo Eu vou Eu vou começar A fazer um encerramento Aqui Para que a gente Consiga salvar a live Queria agradecer A todo mundo Que esteve presente A gente sempre Se manteve Que mais de 20 pessoas Assistindo a nossa live Ela vai ser disponibilizada No nosso Instagram No Facebook E no meu canal Do YouTube Também O Gustavo Se quiser depois Compartilhar Também lá Nos canais dele Está à disposição Agradeço muito A tua participação Gustavo Foi, cara Foi muito legal Nosso bate-papo Eu sempre começo Essa live Porque eu não estou Muito acostumado Com essa dinâmica É um pouco nervoso Hoje eu estava Cheio de dificuldades Aqui, vim correndo Então, atropelando Meio as coisas Mas, depois que a gente Entra no clima O batimento cardíaco Diminui E as coisas Começam a fluir melhor É, assim, cara Eu gostaria de dizer Que eu fico emocionado De poder Ver que dá Para contribuir Com o desenvolvimento Das comunidades Através do turismo Que o turismo De base comunitária Pode se tornar Uma tendência Até mesmo Por conta do momento Que a gente está vivendo E estou otimido Contra os cenários futuros E muito obrigado Aí, Gustavo Obrigado a todo mundo Que esteve presente Obrigado a você Obrigado pela oportunidade Desculpa O atropelamento Durante a semana O nosso planejamento Estava muito atolado De trabalho Eu peço desculpas Eu te chamei Na quarta-feira, cara Mas foi ótimo Só respondendo Uma pergunta Eu vi que alguém Perguntando se dá Para ir com criança Tem um limite De idade De 12 anos Para visitação Por motivos Principalmente De segurança Perfeito Perfeito Pessoal Muito obrigado Semana que vem Eu vou falar Com o pessoal Da rede Tucum Vai ter um Profissional também Da área Falando sobre O turismo De base comunitária No Ceará A gente vai descobrir O Ceará Muito além De Jericoacoal E Fortaleza E vai ser muito bacana Também Eu convido vocês E eu aceito Sugestões aqui De novos destinos Depois vocês podem Escrever nos comentários E muito obrigado Para todos vocês Grande abraço Fiquem com Deus Gratidão É só procurar Pousado Acari Ou Mamirauá Vai achar Perfeito Eu não estou no Spotify Ainda não Mas eu vou dar uma olhada No Acari lá Grande abraço Valeu Gustavo Bom dia Tchau Tchau